Olá, xadrez camelense! Vamos aqui dividir a vista, dividir a tela, que a gente vai para o encontro de reis. A gente estava jogando junto aí com o Atlas 21, nosso amigo Wagner. Aí, Wagner, aquele abraço, foi o campeão. O Belos e Malditos, que ficou em segundo lugar. É o Heriberto de Tocantins, que ficou em terceiro lugar. A gente estava jogando com 30 participantes. Todo mundo junto aí, o xadrez camelense, promovendo aí o torneio Encontro de Reis. A turma sempre participando. Você que não participa ainda, participe aí. A gente vai deixar o link aí do clube de xadrez camelense, do Lichesse, para você entrar no jogo e participar. O campeão aqui, a gente vai fazer a partida do campeão. Vamos aqui, a partida do Wagner. É Atlas 21. Vamos lá, momento. Vamos aqui para a partida do Wagner. Aqui a gente vai ver um checkmate do Wagner aqui, do Atlas 21. Aqui a gente vai ver aqui. Foi um Briggs 3 mais 2, valendo pontos. É o Valle Vido. Aqui a gente entrou em contato com ele, mas não teve sucesso. Mas a gente vai fazer a partida aqui, a melhor partida aqui. Uma das melhores, né? Teve outras partidas. E a gente vai movimentar aqui. Encontro de Reis. Estava tudo junto, participando aí. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Participe aí com a gente. Vamos movimentar. Perça, bola, Alucimaro. Gira aí o movimento. Faz o vídeo girar. E a gente vai junto aqui. Aqui as pretas esqueceram a rainha no meio do tabuleiro. A rainha das pretas ficou flutuando. E o Wagner e o Atlas 21 não tinham nada a ver com isso. E capturou a rainha. Bora sim, bora. Bora ver esse lance. Bora movimentar. De olho no lance. A gente vê aqui. O peão da dama foi movimentado. D4, o lance feito, o lance jogado. D5, o lance feito, o lance jogado. C4 foi lançado. E a gente vê aqui. O gambito da dama. Aqui o peão da dama. Aqui a gente vê aqui. E6 foi lançado. O lance feito, o lance jogado. Aqui a gente vê. Cavalo C3. O peãozinho aqui está sendo recusado. Esse peãozinho aqui. Está na tela, está na vista. Lance feito, o lance jogado. Cavalo F6. Aqui a gente vê aqui. Bispo veio para G5, o lance feito. A gente vê aqui. Bispo veio para E7, o lance feito. Aqui a gente vê junto. Cavalo veio para E3, o lance feito. C3 foi lançado. Aqui a gente vê junto. A gente observa. E o peãozinho veio para E3, o lance feito. Lance feito, o lance jogado. Cavalo C6, o lance feito. A torre veio para C1, o lance feito. Aqui a gente vê junto. E B6, o lance feito. Aqui a gente vê junto. A gente vê aqui. E o bispo veio para cá. E2, o lance feito. Bispo veio para cá. B7, lance feito. Lance feito, lance jogado. O bispo veio para cá. O bispo veio para cá. C7, lance feito. Lance jogado. Aqui a gente vê. Aqui a gente observa. O bispo veio para cá. É 4, lance feito. Aqui a gente vê junto. A gente observa que o bispo veio para cá. D6. E aqui a gente vê que o cavalo foi lançado para B5. Sua vez. O Atlas 21 aqui fez esse lance. Nosso amigo Wagner aqui de Recife. E aqui a gente vê junto. Dama D7, lance feito. E aqui a gente vê que o cavalo foi lançado para cá. D6, cheque. Capturou D6, cheque. Foi lance feito, lance jogado. O monarca veio para cá. É 7, lance feito. O cavalo, por sua vez, capturou aqui. D7, lance feito. O monarca aqui, por sua vez, capturou. D7, lance feito. E a gente vê junto. A gente observa que o cavalo veio para cá. É 5, lance feito. Lance jogado. O riá veio para D8. Lance feito, lance jogado. O cavalo aqui, por sua vez, capturou. C6, cheque. Foi lance feito, lance jogado. A dama, por sua vez, capturou. C6, lance feito, lance jogado. Aqui a gente vê junto. A gente observa. Bora ver o que foi feito. Bora ver o que foi jogado. O meu peãozinho aqui capturou. D capturou. C5, lance feito. É, aqui a gente vê. Aqui a dama veio para cá. A captura é no C5, lance feito, lance jogado. É, a dama veio para cá. 4, lance feito, lance jogado. Por parte das brancas. O cavalo aqui das pretas veio para cá. É 4, lance feito, lance jogado. É, aqui a gente vê junto. Então, observa, C6, captura. É, C6, captura D5. Bora ver o que foi que as pretas fizeram. O que foi que eles fizeram aqui. O que eles fizeram não, Luciano. O que ele fez. E o que as pretas fizeram. É, bora ver o que foi feito. Bora ver o que foi jogado. Bora ver o que foi jogado. É, aqui encontro de reis. Aqui tem esses lances aqui. É, ele deixou a dama aqui. É, ele deixou a dama no meio do tabuleiro. É, o Wagner, que não tem nada a ver com isso. É, aqui veio capturar aqui E5. É, E capturou D5. A rainha aqui ficou aqui. A rainha ficou aqui, rapaz. O que foi que ele fez. É, aqui a gente lembrando que a gente está no conforto, né? Aqui da reprodução em 3 minutos mais 2, né? Aqui a gente vê aqui que por parte das pretas, pretas, está com 1 minuto e 35. Já as brancas aqui estão com 2 minutos e 42. É, mas ele deixou a dama no meio do tabuleiro aqui. Bora ver o que foi feito. Bora ver o que foi jogado. O que foi que o Wagner fez. O que foi o que o Atlas fez depois desse lance aqui. Bora junto aqui. Bora ver aqui. Atlas de branco. Atlas está com as peças brancas. Bora se embora. Bora movimentar aqui, Luciano. Está conversando demais. Bora se embora. A gente vê aqui que a torre captura a C5. A dama caiu, né? A dama caiu aqui das pretas. A dama caiu. Bora ver aqui. Bora junto. De olho no lance. Lance feito. Lance jogado. Dei dois lance feitos. Lance jogado. Por sua vez, a dama captura. A dama aqui captura. É, acerte. Cheque, lance feito. Lance jogado. Por sua vez, a gente vai ver, a gente vai observar qual o lance, qual o lance que é espreito. Vamos fazer aqui. É, dama veio para cá. Dama não, Luciano, a dama já saiu do jogo. A dama já saiu do jogo, Luciano. Dama, a dama saiu já do jogo faz tempo. É, que a gente vê aqui. Torre veio para cá. D7. Corrige aí, Luciano. Recapitula. É, aqui exposto. A torre. Que torre. Observa a peça, Luciano. É, aqui a gente vê junto. Desculpe aí, pessoal. Valeu. Aqui a gente vê junto aqui que a dama capturou o C5. Cheque. É, foi feito o lance jogado. É, a gente vai ver aqui agora. A torre veio para cá. D6. É, que a gente vê junto. Por sua vez, é, aqui a gente vê junto. A dama captura D6. Cheque. É, aqui o monarca. É, só tem uma casa para ele ir. Eu vejo aqui, vai ser forçado. Obrigado aí para oito. A gente vê aqui, a gente observa. Oito foi o lance feito, o lance jogado. E, por sua vez, é o Atlas aqui, o campeão do Encontro de Reis, dessa sexta-feira. Obrigado aí a todos os participantes. Foram 30 jogadores de xadrez, todo mundo junto aí. Obrigado aí, pessoal. Lembrando que você que não participa ainda, entra aí, participe junto com a gente. Se inscreva no canal. Bora lá, pessoal. Se inscreva aí. Participe junto com a gente. Obrigado a todos. Aqui eu vou finalizar. Vou fazer o lance aqui. Bora fazer o lance primeiro, Luciano. Para finalizar aqui. Bora simbora. De olho no lance. É, que a gente vê junto aqui. O bispo veio para cá. O B5. Estége, cheque, mato. Valeu aí, Atlas. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Vou finalizar aqui. Finalizando. Encerrando mais essa jornada aqui de torneios por essa semana. Se Deus quiser, a gente está aí jogando xadrez. Próxima semana. Próxima semana. Se Deus quiser. Obrigado. Paz e bem, pessoal. Valeu. Encerrando aqui. Encerrando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.